Olá minha galera, aqui é o canal de notícias e fofocas do Ed, agora vamos falar do Justin Bieber fez uma jogada sensacional, veja só, ele vendeu o seu catálogo musical para o Spotify em um acordo considerado um dos maiores negócios da indústria musical de todos os tempos A Spotify pagará ao Justin Bieber 3 milhões de dólares mensais pelos próximos 20 anos E este acordo inclui todas as músicas que ele lançou antes de 2022 Portanto, se ele lançar novas músicas, ele mantém os seus realities Parece que Justin Bieber está fazendo uma jogada inteligente Quem diria, hein, que um menino prodígio da música acabaria surfando na onda dos milhões dessa forma Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal